Música Presidente, Adair dos Poules, Agência, Regência, Adair dos Poules, Agência, Maira Lunes, Maira Lunes, Elan de Caldeira, Adael Rocha Dirigente, Adair dos Poules, Agência, Maira Lunes, Perão de Caldeira, Adael Rocha, Adael Rocha Diz, Repertório, Variado, Agradecimento, Projeto Musical Coltador do Fim Agradecer primeiramente a Deus a oportunidade de ter mais uma apresentação realizada por vocês Agradecemos também a nossa Presidente Adriana Jesus da Fome Pelo convite que foi dado para as crianças A dedicação e a preocupação dos mesmos Por isso, gostaríamos de entregar este sincero presente pelo esponjo de carinho conosco Agradecemos também àquele que fez e faz o projeto acontecer Adair dos Poules, que o seu reconhecimento seja cada vez mais alcançado Pois, para nós, o seu reconhecimento seja cada vez mais alcançado Adair dos Poules e cada vez mais alcançado por abraçar o projeto e se doar em prova do conhecimento Adair dos Poules, que o seu reconhecimento seja cada vez mais alcançado Adair dos Poules, que o seu reconhecimento seja cada vez mais alcançado Adair dos Poules, que o seu reconhecimento seja cada vez mais alcançado E aí, o seu reconhecimento seja cada vez mais alcançado Em final, a nossa história está começando, hoje em apresentação É um famosoом nacional de calçado ao X Amém! 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 Um, dois, três, quatro. 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 Um, dois, três, quatro.